André Lins, na Tarde Legal Tarde Legal, Legal com Marcos Silva E bem que vi, um bem te vi A sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor E bem que vi, um bem te vi A sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou A chuva abençoou A chuva abençoou Maravilhosamente clara água Um lindo lago do amor E bem que vi, um bem te vi A sábia, a sábia já A lua só olhou A lua só olhou E o vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor Sucesso! Maravilhos e Silva!